A velhota fofoqueira Oi Pram, eu vou ler a história da velhota fofoqueira da página 144 à página 146. Então vamos começar. A velhota fofoqueira Vamos contar uma história que já é muito conhecida. De uma velha tagarela, feia, estranha e atrevida, que amava a fofoca e falada alheia a vida. E falava e falava, seja de noite ou de dia. Você viu a roupa nova da comadre minha Maria? Dizem até que ela ganhou o dinheiro na loteria. Toda fofoca da velha não escapava um porém. Contava todos os detalhes, não esquecia o vai ver. Quando brigavam dizia, não falo mal de ninguém. Mas quem não gostava disso era o seu velho marido, que dizia, Oh mulher, deixe desse enxerido. Como pode alguém ser desse jeito atrevido? Você respira fofoca, só fala da vida alheia. Isso é muito ridículo, uma coisa muito feia. Esqueceu que tem marido, tem fofoca na veia. E não é que a velhota se sentiu ofendida. Nunca fui desinheceira, muito menos atrevida. Eu sei bem guardar segredo. E não falo da alheia vida. Mas todos de bate-boca nunca mesmo davam nada. Foi então que o maridão teve uma ideia iluminada. E pensou com seus botões. Vou armar uma filada. E foi na venda da espina com um disfarce perfeito. Ninguém o reconheceu, pois não tinha um defeito. Comprou um ovo de pata e escondeu-o junto ao peito. Pois ele, com esse ovo, ia testar sua velhota. Saber até onde iria a sua voraz florota. Pois a sua paciência dava de um jeito que gosta. À noite, ela dormindo, ele grita. Coisa ingrata! Ela acorda assustada. Você quase que me mata. Nada disso, minha esposa. Botei um ovo de pata. Quando ela vê o ovo, não consegue acreditar. Seu marido, desse jeito? Que os outros vão pensar. Ele pede. Esse segredo, você jura, vai guardar. Mas é claro que não conto pra ninguém o que foi feito. Você sabe que o marido sempre fez o meu respeito. Juro que não digo nada sobre o seu grande defeito. E agora, meus amigos, o que vai acontecer? Será que a nossa velhota vai fazer caldo e ferver? Ou esse grande segredo com ela já vai morrer? Logo na manhã seguinte, ele foi pro seu trabalho. A velhota ficou doidinha, pulando de galho em galho. E saiu tomando as ruas, com cabelo de espantalho. Já pra primeira comadre, ela contou o segredo. Mas não fale pra ninguém. Pode pensar, tem comido. Meu marido botou ovos na minha cama, hoje cedo. Mas é que a velha contou de um jeito interessante. Cada detalhe um gesto. Pra ela era importante. O boato então correu a cidade num instante. Disse a Maria pra Rita. Disse a Rita pra Sofia. Disse a Sofia pra Neiva. Disse a Núcia pra Tati. Numa internet alcançou toda essa correria. Ao chegar a sua casa, assustou-se o maridão. Pois trincada na sua porta, ele viu uma multidão. E perguntou para um homem. Qual era a confusão? Nessa casa aconteceu algo extraordinário. Esse fato já falhou a pé no noticiário. Um sujeito bota ovos, mas de 20 num horário. O marido não sabia se ele ia ou se chorava. Pois via sua mulher se explicando a quem passava. Mas será isso em verdade? Todo o povo perguntava. A partir daquele dia, eles fizeram uma troca. Ela nunca mais passou pra frente qualquer fofoca. Ele ganhou em troca disso, da mulher uma beijoca. Sim! Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau!